canal a busca meditações diárias mantendo vivo o amor 18 de junho esposas sede submissas ao próprio marido como convém no senhor maridos amai vossa esposa e não a trateis com amargura colossenses 3 18 e 19 quanta aflição e que onda de miséria e infelicidade se poupariam se os homens bem como as mulheres continuassem a cultivar a consideração a atenção e as palavras bondosas de apreço e pequeninas cortesias da vida que conservaram vivo o amor e que julgavam necessárias para conquistar a companheira ou companheiro de sua escolha se o marido e a esposa tão somente continuassem a cultivar essas atenções que alimentam o amor seriam felizes na sociedade mútua e teriam uma influência santificadora sobre seus familiares teriam dentro de si mesmos um pequeno mundo de felicidade e não desejariam ir buscar fora desse mundo novas atrações e novos objetos de amor muitas mulheres anseiam por palavras de amor e bondade pelas atenções e cortesias comuns que lhes são devidas por parte dos maridos que as escolheram como companheiras para toda a vida são essas pequeninas atenções e cortesias que perfazem a soma da felicidade da vida se nosso coração se mantivesse terno para com a família se houvesse uma nobre e generosa deferência para com os gostos e opiniões mútuas se a esposa procurasse oportunidades para exprimir seu amor mediante ações de cortesia para com o marido e este manifestasse a mesma consideração e bondosa estima à esposa os filhos participariam do mesmo espírito a influência saturaria o lar e que onda de miséria seria poupada às famílias todo casal que une entre si seus interesses vitalícios deve buscar tornar o mais possível feliz a vida do outro aquilo que prezamos procuramos conservar e tornar mais valioso se possível no contrato matrimonial homens e mulheres fizeram um ajuste um investimento para a vida e devem fazer o máximo possível para controlar suas palavras de impaciência e mau humor mesmo com maior cuidado do que o faziam antes do casamento pois agora seus destinos se acham unidos por toda a vida como marido e esposa e cada qual é avaliado na exata proporção a quantidade de penoso empenho para reter e manter sempre novo amor tão ansiosamente buscado e apreciado antes do casamento pense nisso o mesmo... 6 19 20 21 20 21 22 23 22 23